Música Fala galera, tudo certo com vocês? Trouxe aqui mais um riff super legal para a gente aprender Dessa vez o Enter Sandman do Metallica Além de estarmos com o efeito a parte rolando Um coro super bonito Estamos também na afinação padrão Ou seja, minha sexta corda está em Mi Vamos começar agora fatiando esse riff em três estágios Super simples e super fáceis de a gente aprender O primeiro estágio vai ser só na sexta corda Nele eu vou tocar na casa 0 Na casa 6 E na casa 5 Vai ser uma versão simples Mas você já a partir daqui consegue tocar junto com a música também Vai ficar assim Nosso próximo estágio já tem vez de quando a música explode Já quando entrou a bateria e todos os outros instrumentos também Ele vai incluir uma nota aqui Na quinta corda Na sétima casa Fica bem mais fácil Nesse momento a gente usar o dedo 3 Esse dedo aqui Para tocar essa nota E as outras notas Vêm logo depois com o dedo 2 E com o dedo 1 Nesse próximo estágio Vamos precisar de mais uma nota Ali na quarta corda Ela vem junto com essa nota que a gente botou aqui no segundo estágio Essa nota na sétima casa As duas juntas vão formar esse desenho Que de cara talvez ele pode ser um pouco complicado Mas eu até recomendo Por isso que você treine ele à parte E depois tente juntar com o que a gente já aprendeu Os dois juntos vão ficar Esse dedo aqui na sétima casa Quinta corda E esse outro dedo aqui Na quinta casa da quarta corda Corda de baixo Se for mais fácil você substituir esse dedo pelo mindinho Está valendo também Eles dois juntos ficam assim Ou O que basta nós agora É juntar tudo e ver como é que ficou Lembrando Nesse esquema por estágio É legal que você possa Se tiver muito complicado Juntar tudo de uma vez Ir lá e tocar uma fase Ou só uma etapa Junto com a música original E só depois de treinar um pouquinho Juntar tudo Mais devagar A gente juntando Vai ficar assim Quando a gente foi inserir essas duas notas Que a gente viu agora No terceiro estágio Junto com o que a gente já fez antes Tem mais um detalhezinho aí Que é o que? Essa nota que a gente está botando aqui Na sétima casa Ela toca mais uma vez Antes de você iniciar o loop do riff Vai ficar assim Ela no final E aí eu recomeço Só lembrando Se tiver muito complicado De fazer tudo de uma vez Faça só um pedacinho O mais importante aqui É que você toque junto com a música Seja no primeiro estágio Ou seja no último estágio Até a próxima galera E aí E aí Obrigado.